Este espetáculo, este recital de textos de Virgílio Ferreira com música e pensamentos é um conceito que o Grupo Haja Ânimo definiu para, de alguma maneira, prestar um tributo a um dos grandes escritores portugueses do século XX. A opção pelas cartas tem a ver com o conteúdo fortíssimo do ponto de vista afetivo, do ponto de vista do amor, da amizade. E aquelas cartas que fazem parte do livro que se chama justamente Cartas à Sandra, é o último livro do Virgílio Ferreira. Aliás, ele morre na última carta. E foi uma forma também de homenagear os 100 anos do Virgílio Ferreira sem aquela componente mais académica, porque durante este ano houve muitas iniciativas que assinalaram o centenário do Virgílio Ferreira, com exposições, coloques, seminários. Nós quisemos fazer desta forma mais simples, dando voz a um dos livros fundamentais da obra dele, exatamente o último livro, um livro completamente diferente de todos os outros, e que aqui pusemos em palco em que a música e também os pensamentos, porque o Virgílio era também um pensador, completaram o trabalho que fizemos sobre as cartas à Sandra. Concluindo, o coletivo Haja Ânimo, com este projeto, dá seguimento ao trabalho que tem vindo a fazer, com outros escritores e poetas. Começamos com a Sofia de Melbraner, depois com o Alexandre O'Neill, e agora com o Virgílio Ferreira. Esperamos ainda levar este espetáculo a outros sítios, e para o ano pensarmos num novo escritor para darmos corpo a um outro recital, a um outro espetáculo. Gostava de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todas as pessoas que aqui estiveram neste dia, mas é em especial agradecer aos meus amigos que fazem parte do coletivo Haja Ânimo. São tantos que não queria referir nomes, posso correr o risco de me esquecer. Mas também queria agradecer a toda a equipa técnica aqui do Teatro Gil Vicente, na pessoa do Nuno, que é um grande profissional, que com a sua equipa teve um papel decisivo na criação deste ambiente mais intimista que o recital pedia. Amámonos longamente no deserto da montanha E tu aceitaste a minha evasão e vibraste comigo Num espasmo de prazer e de susto, não sei bem Era a nossa comunhão com a Terra, com o Universo E o nosso amor entrava assim na ordem das esferas, das constelações E imaginas como sofro agora só de me lembrar Como te amo, te quero Pudesse ao menos na minha memória doente Recuperar o que Tanto Pudesse ao menos na minha memória doente